E aí galera, isso aqui é um novo vídeo do canal trazendo pra vocês, Black Ops 2 Com os caras aqui da party, localizar e destruir Manda um salve aí galera Que vaco, os caras estão falando até agora, mas não falam nada Fala aí alguém, tem alguém vivo? Tem alguém vivo aí? Cadê todo mundo? Ih, os caras estão deixando vaco de novo Ih, caiu, eu caí né, por isso que ele não estava respondendo Eu odeio isso quando cai cara É uma chatice Nível 27 E aí, vamos ver essa sala aqui Overflow Botei em overflow Mas nem começou ainda Ah, se demorar demais eu vou puxar a sala, não dá não Ah, o X9 entrou aí Ah, o X9, que X9? S9 cara O S9 Opa, consagrado Eu falei X9, que mancado X9 É porque eu vi o 9 ali, eu só deduzi Só deduzi o início, tá ligado? Foi sem querer Overflow Overflow Overflow, eu gosto de overflow Se não tiver hack na sala, né Se não tiver hack na sala, né Se não tem 3, 3 Não é de se desesperar Ah não, mas tem mais gente Não vou pegar a bomba, não Vou pegar a bomba, eu vou ter que usar ela O que? Olha só aqui, ó Aqui na tua frente Tô vendo Ah, velho Isso é hack? Ou não? Tá travando mesmo É lag isso aí Olha lá, o cara tá voando Isso é hack ou isso é lag? Olha lá Olha lá, que brisa Fica pra baixo aqui Não sei Só tô te perguntando Pulei vocês, pulei também Pulei, pulei, pulei vocês também Eu pulei, não deu nada Tipo, o local vai destruir pulando Dá pra enquanto que o inimigo não tá aqui Matei um Mano, mas como você faz isso aí, velho? Você tá com alguma coisa Tu é, mano? É lag mesmo É lag mesmo Também tá Mas eu faço a hora que eu quero Não é a hora que... É, né? Que bugarão, né? É, velho É lag Tem um cara ali morreu Ele tem uma caveirinha no nosso time ali Fica ligeiro, hein? Caveirinha, mano Caveirinha Ita, porra, até que... Ih, ganhamos já Matei um Eu também Cadê esse? Quem que é o Sasuke? O que meteu uma de madara Me vinguei Matei o Thanos Eu matei o Thanos Agora os Vingadores podem ficar sossegando Isso é impossível Ouviu? Matei o Thanos Agora os Vingadores... Ah, agora eu morri Não, falou? Matei o Thanos e me mataram Não precise nem de luva Ah, agora eu morri Ah, agora eu morri Ah, agora eu morri Perdemos a bomba Perdemos a bomba Só restam vocês Vamos assistir a câmera dele Pra ver se ele não errar aqui mesmo Zano! Zano! Tava nervoso ali Como é que o João Matei erasa ali? Ô, mano, quando você sabia o cara tava ali, velho? Tava escutando ele Coração dele Ah, mano, tem alguma coisa aí, velho Eu tava escutando o coração dele Você tem alguma coisa aí, hein? É, eu tava escutando o sangue dele Correndo pela veia, mano Tu é vampiro? Tu é? Tu é? Tava sou Drácula Eu sou a Drácula Miau Ponte de Drácula? Sou Drácula Miau É, caralho É, caralho Esse cara é foda, hein? Caralho, cara, caralho Tem ninguém no Remoke não, pô Tem ninguém no Remoke, você é noiado Pode ir? O caralho foi o mesmo, mano Nossa, quase que eu levo dois Nossa, eu sabe por que cometi a cara lá? Olha o Pitu encano no que tá aí Nossa, o cara ficou preso na parede Eu não posso falar nada Porque eu já fiquei preso na parede Eu já fiquei preso na parede Quem que tá comendo? Ela tava com sangue assim, ó Eco Eco É que queima a bunda Olha o Thanos aí, ó Da cabeça roxa Eita Como é que tu sabe? Ih, rapaz Esse cara aí é O Thanos veio dos Vingadores Pro Black Ops 2 Calma aí, eu quero com o Skullet Cadê o Cus-Cus-Cus? Tem um cara que chama Cus-Cus Mas não tá aqui não Eu só sei que é Cus-Cus Eu não vou falar nada não Mas porque eu gosto de Cus-Cus, sim Eu já comi Cus-Cus Eu não gosto de Cus-Cus com lente Cus-Cus com arroz lá Cus-Cus com arroz é foda Caraca, as caras Que viagem é essa? Mano, cadê o inimigo? Ah mano, lá embaixo Deu uma facada nas minhas costas Doeu? 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 Ardeu Triste as ideias Ele tá levando pra casa Aí tem que comprar cebola, tomate, cenoura, essas coisas Nossa, perdemos o time Caralho, velho Caralho, velho Não, vou deixar pra achar meu jogo Vamos ganhar, time Agora é sério, hein Tá acabando Ih, vai batendo sim Vai apanhar, hein, parceiro Tamo junto Me ajuda aí, parceiro Me ajuda aí, falta só uma partida Miro o sangue Miro o sangue Miro o sangue, eu falei Ganhamos Ixi, os caras saíram Eu cheirei o sangue do cara Eu cheirei assim Ah mano, é mancado isso aí, velho É mancado Ah não, não sei se você viu o cara lá É Miro ovo Ih, sim 10-0, né Cheiroso E aí, ô Boca 10-09, aceita meu convite Não posso Não posso, mano Essa conta não é minha Essa conta é emprestada Também é Tô na conta prestada aqui Ah, então tamo junto Então tamo junto A conta verdadeira é a do PNs Winchester Só dois Alô Alô Rapazada Alô Rapazada Valeu Certo valeu Falou É nóis Até o próximo vídeo Ó, abri Perigo próximo MSMC E mina Que que você falou Não, né Achei fácil Achei fácil Achei fácil Achei fácil Que isso, velho Tão jogando Cachorro que latiu aqui O Neip O que aconteceu com o Mix lá, mano Obrigada.